Música Nos dias 19, 20 e 21 de julho, a Unidave e a Amave promoveram o encontro de manipuladores de alimentos. Confira como foi o evento. Cerca de 500 merendeiras dos municípios do Alto Vale do Itajaí participaram entre os dias 19 e 21 de julho do encontro de manipuladores de alimentos que foi promovido pela Amave e pela Unidave no campus de Rio do Sul. Eu, enquanto coordenadora, faço parte do grupo de nutricionistas da Amave, que trabalha com alimentação escolar. E, então, as nutricionistas colocaram dessa dificuldade de ter treinamento sobre a legislação sanitária, sobre a legislação da alimentação escolar para as manipuladoras da região. E aí, então, surgiu a proposta de fazer uma parceria com a Unidave para que a gente oferecesse esse treinamento aqui através dos nossos professores. Cada nutricionista das prefeituras, da região aqui do Alto Vale, fez um levantamento das manipuladoras de alimentos e, então, trouxeram elas para cá para fazer parte desse momento de treinamento. O conteúdo da formação foi dividido em três módulos. Então, nós dividimos o curso em três etapas, né? As alunas, elas passam por três salas diferentes e nós separamos em legislação e alimentação, boas práticas de manipulação de alimentos e a RDC 216, que é a legislação que rege toda a parte de estabelecimentos de alimentação. É muito importante esse curso, principalmente porque ele mostra para todas as meninas, todas as mulheres que trabalham com a manipulação de alimentos, qual é a legislação que embasa, né? Tudo que a gente fala no curso de boas práticas, tudo que elas ouvem no dia a dia, que elas são orientadas pelas nutricionistas das unidades, dos municípios. Então, elas conseguem entender qual é a legislação que embasa tudo isso e por que essa legislação surgiu. Então, eu vejo isso como uma forma de ter mais significado todos os cuidados que a gente tem todo dia dentro da cozinha na manipulação de alimentos. Bom, além de sair da realidade delas, tá? Do dia a dia, a importância é em saber a resolução nova, né? Que saiu em 2020, a parte de boas práticas de manipulação do ambiente, de manipulação da fabricação dos alimentos, né? E a resolução 216, que é a resolução que a gente tem que seguir. A gente trouxe 13, 13 merendeiras, que são as principais e quem substitui elas. Professores do curso de nutrição da Unidave participaram do evento Ministrando Conteúdo e os acadêmicos prestaram suporte durante os três dias de formação. Aqui nas salas de aula, a gente tem o papel de ajudar os professores para que tudo ocorra como planejado, que saia como a gente quer e que quem está participando, quem está aqui para aprender tenha uma experiência boa com isso. A gente tem todo um contato com a realidade, a gente aprende, né? A gente participa. A gente se acostuma mais com a realidade, né? Que a gente vai ter daqui a alguns anos. Primeiro nós temos a participação dos nossos acadêmicos, né? Que estão já aprendendo em como trabalhar com esse público, né? De como fazer capacitações, como fazer treinamentos. É importante essa parceria do curso com os municípios, né? Porque a gente também daqui a pouco precisa colocar esses acadêmicos para fazer estágio, né? Para colaborar nos municípios. Então é importante essa parceria começar desde agora para que a gente consiga estender as nossas atividades para a região.